Bem, amigos, agora é a hora da verdade, aquela hora que a gente tem que ter muita calma, muita paciência para a gente provar essa maravilha aqui, olha, hum, gente, foi tanto tempo pedindo essa receita que finalmente eu consegui, simplesmente consegui e agora vamos provar, olha só, ainda está quente, olha Bem, olha a cor, gente, olha a cor desse bolo, olha só que maravilha, bem, espetáculo, né? Bem, amigos, hoje nós vamos fazer um super bolo, um bolo com uma receita maravilhosa, estava trancada as sete chaves Bem, é um bolo de chocolate, mas não é chocolate, é cacau Bem, a minha amiga tinha essa receita trancafiada num cofre, bem, eu custei, lutei para conseguir a receita e consegui finalmente essa receita maravilhosa e vou passar para vocês e vou contar todo o segredo que esse é o melhor bolo do mundo, eu estou até me engasgando que eu estou muito, já, 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 estou nervoso para comer esse bolo, que esse bolo é maravilhoso e só de eu ter conseguido essa receita, olha, Eu estou super feliz, então, vamos a isso? Bem, então vamos colocar os ovos, né? Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, bem, tudo detalhado, tudo perfeito, perfeito Vou colocar agora aqui esse bolo Bem, me custou muito, gente, sinceramente, foi muito, muito mesmo tirar essa receita Mas, olha, consegui, consegui mesmo, ainda bem, porque essa receita aqui é maravilhosa, olha só Então é isso, hoje, um diazinho de chuva, eu falei, bem, vou fazer essa receita maravilhosa Porque, gente, tem que ser, não dá para a gente deixar para amanhã o que a gente pode fazer hoje, né? Eu pensei logo, bem, hoje, um diazinho de chuva, nós estamos no inverno Eu falei logo, bem, vou fazer hoje essa receita maravilhosa, tenho que passar essa receita para eles Essa receita me custou muito, né? As sete chaves, gente, olha, vale a pena, vale a pena É um bolo de cacau, um bolo maravilhoso, olha, é uma receita fantástica E só eu sei que eu lutei, gente, eu lutei mesmo para conseguir essa receita Eu fui várias vezes no restaurante dela e, simplesmente, agora, consegui tirar, né? Consegui tirar essa receita, né? Do cofre, né? Ela simplesmente falou, olha, já sempre me pedi essa receita Sempre me pedi essa receita Então, aponta aí Eu, mais do que rápido Apontei, né? Peguei o telemóvel, gente, agora é tudo muito fácil, né? Peguei o telemóvel e, olha, foi agora Pumba, falei, agora consegui essa receita mesmo Então, já tenho aqui a receita Para a gente fazer esse delicioso bolo De cacau, né? Que é um bolo maravilhoso Olha só, espetáculo, né? Bem, amigos, agora vamos bater as nossas claras em neve Vamos lá Bem, amigos, já temos aqui as nossas claras em neve Olha, está no ponto, no ponto, no ponto Então, vamos lá Esse bolo é um bolo de cacau, gente Olha, eu vou passar as claras em neve Para esse bolo menor, olha Porque eu vou fazer o bolo todo nesse grande Porque esse bolo cresce muito Bem, amigos, agora já temos aqui o nosso cacau O que a gente vai fazer agora? Agora, nós vamos tirar tranquilamente, olha E vamos colocar na água, olha só Exatamente isso, olha Vamos colocar tudo na água e vamos mexer lentamente Olha aqui Vamos mexer lentamente para dissolver um pouco, né? Cacau é um pouco difícil até de dissolver na água Mas é o que a gente vai tentar fazer, não é? Gente, olha só Parece um urso, olha É mexer, 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 mexer Até tirar todos os gruminhos, olha só Bem, amigos, agora vamos para a próxima etapa Aqui é colocar todas essas gemas, olha No nosso bolo, olha só Que maravilha Bem, amigos, já colocamos as gemas E agora vamos colocar o açúcar, olha só E agora vamos bater O nosso delicioso bolo de cacau Vamos lá Bem, amigos, já temos aqui o nosso creme batido Olha, os ovos e o açúcar Agora já temos aqui o nosso chocolate Ou melhor, o nosso cacau Vamos colocar na massa, olha só Vamos colocar todo o nosso cacau Olha aqui Olha que maravilha, gente Delícia, hein? Bem, amigos, agora vamos acrescentar a farinha Bem, amigos, já acrescentei a farinha branca Agora vou acrescentar a farinha de aveia, olha só Bem, agora vamos acrescentar o fermento E continuar a bater Vamos lá Já temos as claras em neve aqui Agora vamos colocando aos poucos, olha E continuamos a bater o nosso bolo, hein? Esse bolo aqui vai ficar um espetáculo, gente Olha só Vamos colocar aqui um pouco a clara E vamos bater Bem, amigos, agora vamos acrescentar todas as claras, olha só Bem, amigos, já temos aqui a nossa massa borbulhando É sinal que o fermento já está agindo aqui Nessa massa maravilhosa Tenho aqui a forma, olha só A forma já está untada com farinha E colocar a nossa massa, olha só Maravilhosa na forma Olha só Espetáculo, né? Bem, amigos, agora o forno já está aquecido em 180 graus Vamos lá Bem, amigos, já temos aqui o nosso maravilhoso bolo de chocolate Então é assim, já temos aqui o prato Bem, isso aqui é um vídeo ao vivo, não é? Viver cores Viramos o bolo Olha só Um, dois, três Bem Lindo, 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 hein? Olha só, bem Gente, olha como esse bolo cresceu Eu não esperava que ele crescesse tanto, olha Bem, amigos, agora vamos fazer uma calda maravilhosa Fácil e rápido, rápido, rápido Vamos aqui o nosso delicioso chocolate Vamos acrescentar chocolate Olha só, maravilha Espetáculo Agora vamos colocar a manteiga E vamos continuar a mexer O fogo está bem baixinho, bem baixinho, bem baixinho Vamos colocar uma colher de açúcar mascavo, olha só Continuamos a mexer Olha só Agora vamos colocar aqui no nosso maravilhoso bolo Vamos lá Agora é a hora da verdade Olha que sabor bolhar o nosso delicioso chocolate Olha, a gente vai espalhar com muita calma, muita paciência Olha que delícia, gente Bem, amigos, desde já vou pedir vocês que se inscrevam no canal Dê um gosto E ativem o sininho para vocês receberem notificações dos novos vídeos Olha só, maravilha Bem, amigos, agora Agora é a hora da verdade Aquela hora que a gente tem que ter muita calma, muita paciência Para a gente provar essa maravilha aqui Olha, hum Gente, foi tanto tempo pedindo essa receita Que finalmente Eu consegui Simplesmente Consegui E agora vamos provar Olha só, ainda está quente, olha Bem, olha a cor Gente, olha a cor desse bolo Olha só que maravilha Bem, espetáculo, né Olha só Gente, olha que maravilha Olha a maciez desse bolo Olha aqui, olha Olha só Maravilha dos deuses, hein Agora vamos provar essa delícia, olha Hum Maravilha dos deuses, hein Olha, tanto tempo que eu esperei por essa receita, olha E agora vamos saborear Hum Gente Gente, maravilha dos deuses Olha, maravilha dos deuses Eu não consigo agora Parar de comer E parar de saborear Gente, essa receita aí demais Vocês podem fazer Bem Vocês não vão se arrepender Esse bolo aqui é simplesmente delicioso Vale a pena Então é isso, amigos Obrigado por assistir no canal Deem um gosto Ativem o sininho Para vocês receberem notificações Dos novos vídeos Então é isso Agora vou continuar aqui, olha Saborear essa delícia dos deuses Olha Olha só Hum Gente, esse bolo está maravilhoso Então tá Um abração Fiquem bem E até a próxima Tchau, tchau Não falei que ia ficar bom? Ficou maravilhoso, olha Delícia Já estou na segunda partida Acredite se quiser Tchau 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 Tchau